A presidenta Dilma Rousseff participou nesta quarta-feira da cerimônia de encerramento da 18ª Conferência Industrial Argentina. O tema foi a cooperação entre Brasil e Argentina. A presidenta destacou a importância de os dois países unirem esforços, sobretudo em época de crise. O tema foi a cooperação industrial com o Brasil. Com a união, os setores industriais argentino e brasileiro podem produzir juntos, por exemplo, veículos, já que o ramo automobilístico é um dos que apresenta a maior integração entre os dois países. Na visão de empresários que participaram do encontro, a cooperação é uma alternativa para aumentar a competitividade e a eficiência nesta época de crise econômica internacional. O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina. Já a Argentina está entre os três maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo, só ficando atrás da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre Brasil e Argentina chegaram a quase 40 bilhões de dólares, um aumento de cerca de 20% em relação a 2010. A participação da presidenta Dilma Rousseff na 18ª Conferência Industrial Argentina representou um apoio do Brasil ao país vizinho, que foi transmitido pessoalmente pela presidenta Dilma Rousseff, a presidenta Cristina Kirchner. A presidenta Dilma Rousseff defendeu uma maior integração e solidariedade entre Brasil e Argentina para enfrentar a crise econômica internacional. Juntos, nós somos muito mais fortes, juntos nós temos condição de enfrentar de uma forma mais efetiva os desafios que o mundo coloca diante de nós e as obrigações que os nossos povos nos impõem, porque devemos a eles mais desenvolvimento, mais justiça social e a manutenção desse quadro democrático e de paz que honra a nossa região. A presidenta Dilma Rousseff pediu mais investimentos da Argentina no Brasil em infraestrutura, energia e nas obras ligadas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Afirmou ainda que o comércio bilateral deve ser mais equilibrado e que as indústrias do Brasil e da Argentina precisam de uma maior cooperação. Queremos um acordo cada vez maior entre os nossos segmentos industriais, porque é importante estratégico e resultará em benefícios para as nossas nações, essa integração industrial. Para as nossas nações e para os nossos povos, para seus empregos, para a qualidade da agregação de valor na nossa produção.